Boa noite, galera! Voltamos, voltamos, voltamos com as maravilhosas. A continuação das meninas superpoderosas. Elas já estão aqui presentes e elas vão começar a aula sobre hoje trabalhando inglês. E olhe, muitas dicas, dicas interessantes, dicas maravilhosas. Prestem atenção, curtam que elas estão aqui. Deixa eu chamar as maravilhosas, a superpoderosas Marta e a superpoderosas Paula. Boa noite, meninas, tudo bom? Boa noite, Joelson, tudo bem? Olha só, vou deixar com vocês aí a peteca, viu? Cuide desses meninos, uma boa aula, uma boa noite, viu? Até logo! Obrigada! Vamos lá, Paulinha! Bom, good evening everybody, my name is Marta Soraya. Atualmente sou professora lá no município de Carira, no Colégio Estadual Professor Arthur Fortes. Sou professora também do pré-UNI Polo Carira, e é com muita satisfação que hoje a gente vai fazer essa live para vocês na nossa aula 3, juntamente aqui com a minha amiga professora Paula Revoredo, que é uma satisfação dividir esta aula com ela hoje. Good evening, Paulinha! Bom, mas enquanto ela não responde, eu vou pedir só para ela fazer a apresentação já já, quando eu voltar aqui, tá? Então, para a gente começar, eu vou pedir aí para a Jojo começar, então, na nossa aula de hoje, a gente gosta de começar de uma forma diferente, que é justamente com o pensamento do dia. Hoje, na nossa aula número 3, eu comecei já com o pensamento de Nelson Mandela, que vocês vão ver aí no próximo slide, que eu gostei de já colocar já com esse fundo aqui. Vejam bem, que é o seguinte, hoje, a gente, com essa pandemia, pensamos muito que as coisas podem ser possíveis. Olha ela. Paulinha, apresente-se, meu amor! Sua imagem de hoje, trava menos que a de Marta. Aqui, para mim. Fala, Paulinha! Good evening! Jesus, sua vida! Vamos lá, enquanto ela não volta. Professora Marta, estamos com problemas técnicos aí com a Paula, então, vamos fazer assim, você vai continuando a aula, e logo, logo, a gente, quando restabelecer com ela, a gente coloca ela aí, viu? Ok. Posso passar o pensamento, por favor? Bom, então, enquanto a aula não volta, eu já vou começando aqui o nosso pensamento de hoje, como eu estava falando. Estou precisando hoje para vocês, eu gosto muito de começar as minhas aulas com os meus pensamentos. E pelo momento que nós estamos vivendo, então, eu comecei já com esse pensamento lindo de Nelson Mandela. It always seems impossible until it's done. Quantas e quantas vezes a gente pensou que era impossível estar, eu, inclusive, professora, presencial, e hoje estar aqui, na minha aula, à distância, para os meus alunos de carinha, que são assim, nesse momento, já agradeço a presença de todos. Os outros alunos de estado fez isso também, então, é muito diferente para todos nós. Então, eu achava que era muito impossível dar aula, em frente à câmera, é muito diferente, porque nós estamos acostumados com isso, olho no olho, o calor humano, mas a gente tem que se reinventar. Então, essa é a palavra que eu venho colocando para mim todos os dias, quando eu acordo, durante essa pandemia. Então, parece ser impossível, até que a gente faça. Então, hoje eu agradeço muito todas as oportunidades da vida, e espero que vocês também reinventem-se, porque a vida é isso, né? Então, vamos lá. Para a gente começar, eu vou explicar para vocês, logo, o primeiro slide de todos, que é o Gentive Case, certo? O Gentive Case, que é o apóstolo S, ou apóstolo, é aquelas coisas que a gente vê em loja, em lanchonete, o famoso McDonald's, quando a gente vê, pensa justamente que é um plural, né? Mas não se trata nada disso. Como o próprio nome diz, é uma posse, certo? É a posse de alguém. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, tá? Então, primeiro a gente vai saber como é que a gente vai utilizar esse apóstolo S. Vejam, esse apóstolo S, vocês vão colocar quando a palavra, geralmente, ela não termina em S. Bem lógico, né? Então, nós temos aí um exemplo. The man's hat. Ou seja, o chapéu do homem. Certo? Como a palavra man não termina em S, então, olha ela. Então, a gente vai colocar somente o apóstolo S, certo? Quando a palavra já terminar em S, é óbvio que você vai colocar somente o apóstolo. Por exemplo, nós temos aqui The girls dressers. Ou seja, os vestidos das meninas, das garotas. Como a palavra girls já termina com S, então a gente só coloca o apóstolo. Certo? Podemos passar. No próximo slide, nós temos agora a explicação de alguns attentions. Ou seja, esse genitive case, geralmente, olhem a atenção, geralmente é usado para pessoas ou animais. Certo? Então, outro attention é o seguinte. Cuidado para vocês não confundirem esse apóstolo S, que ele é igual para o verb to be e o verb to have. Certo? Então, nós temos aqui o to be, que ele é igual ao apóstolo S que fica igual a is e o was também que ele fica como apóstolo S. Até o to have, que também é o has como apóstolo S. Como é que você vai identificar o que é o que? Então, claro, pelo contexto. Nós temos aqui alguns exemplos. The boy's car. Então, a gente dá para perceber que não vai traduzir o garoto é carro. Se fosse o verb to be, seria, no caso, o carro do garoto. Certo? Então, nós temos aqui o próximo. He is a good boy. Se você for fazer ao contrário, como genitive case, está aí, olha. Você não vai colocar ao contrário. Um, ela. Não, você vai colocar. Ele é um bom garoto. Certo? Olha o outro. He is a beautiful house. Olha aí. Mais um também que a gente vai identificar pelo contexto. Nem é um tem, nem é um é, e nem é também um caso genitivo. Observem. Ele tem uma casa bonita. Então, tudo vai depender do contexto da frase que vocês estão vendo aí. Ok? Vamos passar. Então, nós temos alguns usos do genitive case que vocês identificam muito rapidamente, tá? Então, o primeiro uso deles é esse aí. Nomes próprios no singular. Por exemplo, tem aí, ó. Ted's car. Nome Ted. Ted não termina em S. Então, vamos colocar apóstafo S. Substantivos no singular. Por exemplo, aí o nome dog. Aí tem the dog's food. A comida do cachorro. Certo? Dois possuidores cada um com uma coisa. Então, isso também é muito lógico. Quando vocês veem, por exemplo, a pessoa cada um tendo o sua coisa, o seu objeto, Então, você vai colocar o apóstafo S em cada um. Olha aí esse exemplo. Sans and ends legs. Ou seja, as pernas de Sam e Anne. Cada um possui as suas pernas. Por isso que o apóstafo S fica em cada um, tá? Lembrando também, como Sam não termina em S, apóstafo S, Anne também não termina em S, apóstafo S, tá? No próximo uso, nós temos dois possuidores para uma mesma coisa, tá? Nós temos, por exemplo, aqui, olha. Pode voltar, por favor, D. Nós temos, por exemplo, aí o exemplo, olha. A casa de Tom e Anne. Olha aí. Eles dividem a mesma casa. Pelo fato de eles dividirem a mesma casa, ser uma posse coletiva, então, apóstafo S, ele fica no último possuidor, tá? Substantivos no plural que não terminam em S. Esse aí é uma especificidade da língua inglesa. Muitas palavras, muitas, eu falo muitas porque também a gente conhece, né? Mas, assim, eu considero até que são algumas. Palavras, por exemplo, no plural, que elas não terminam em S. Por exemplo, aí uma, children. Crianças. Ela não termina em S. Mesmo que ela esteja no plural, a gente vai colocar o apóstafo S já pela mesma lógica. Ela não termina em S. Ok? Então, tá aí o exemplo. The Children's Book, o livro das crianças. Ok? Vamos passar. Nós temos os próximos usos aqui. Que é o uso 6. Olha aqui. Nomes clássicos terminados em S. Esse aí foi uma coisa que a gente vai até ratificar, que a gente falou no vídeo, que a gente teve um errinho do S. Mas vejam. Nomes clássicos. Por exemplo, nós temos aqui, ó. Lei de Moisés. Moisés termina em S. Então, já que termina em S, nós vamos colocar somente o apóstolo. Segue a lógica. Outra aí. Jesus Words. As palavras de Jesus. Ou seja, também, nós vamos colocar somente o apóstolo pelo fato da palavra Jesus, o nome Jesus, terminar em S. Tá? Nós temos também o próximo uso. Quando o nome próprio de alguém terminar em S, então, essa aí é uma exceção. Por exemplo, nós temos aqui esses exemplos aqui, ó. Jones House ou Jones House. Vou dar aqui um exemplo aqui. Lucas. O nome Lucas, ele termina em S, não é isso? Pela lógica, a gente ia colocar somente o apóstolo. Só que é uma exceção. Quando o nome terminar, o nome próprio terminar em S, então, você é facultativo colocar ou o apóstolo, ou o apóstolo S. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui outros exemplos. Santos Company. Santos Company sem um apóstolo. Então, tá tudo na sua sequência e são exceções que você pode utilizar ambas as opções. Mary, um abraço, meu amor. Obrigada pela presença. Nós temos também o próximo uso. Substantivos compostos. Em inglês, temos, sim, substantivos compostos. Por exemplo, um aí. Mother-in-law. Pra quem não sabe, significa sogra. Tá? Então, Mother-in-law's book. My mother-in-law's book. O livro da minha sogra. É um substantivo composto em inglês e que também nós vamos colocar o apóstolo no final. Ok? Ok, Paulinha? Ok, Mariana. Ai, olha ela. Vamos à apresentação, meu amor. Vai lá, à vontade. Bom dia. Passou o sufoco. Então, vamos lá. My name is Paula Revoredo. Eu sou professora das redes estadual e municipal. Eu trabalho no estado, lá em Moita Bonita. Um abraço para meus alunos, meus ex-alunos. Estou morrendo de saudade de ouvir vocês me chamarem. Aqui é Paula. Certo? Então, eu sou do Colégio de Genal Tavares de Queiroz. E aqui no município, eu trabalho no Colégio Municipal Josué Passos e no pré-UNI, aqui no Polo de Ribeirópolis. Certo, gente? É uma satisfação estar aqui com Marta. Foi uma parceria de muita partilha, de experiência, de conhecimento. Então, assim, eu espero que seja bastante produtiva a nossa aula. e um cheio para todos os meus alunos que estão aí coladinhos. Então, vamos lá, né? Posso, Marta? Of course. So, let's go. Look. Então, assim, a regra geral é que a gente vai usar o Genitive Case com seres que possuem vida, né? Com animais, com pessoas. Porém, existem as exceções. Então, primeiro, aí nós temos o quê? Que não se usa o caso genitivo quando o possuidor for inanimado. Então, nós temos aí uma regrinha, né? Um exemplo. The leg of the table. A perna da mesa, né? Por que nós não usamos aí? Porque aí não está se tratando quem é o possuidor à mesa, né? Só que aí nós temos, vamos lá, próximo exemplo. Pode-se usar o apóstolo FUES para indicar locais de moradia ou de trabalho conhecidos, sem que se mencione a coisa possuída. Então, I was at John's, né? Onde é que eu estava? Na casa de John's. Sobentende-se que seja na casa. Se ele went to the doctors. Doctors, o quê? Office, né? Então, sobentende-se que seja office, né? Lá no consultório. McDonald's, né? O que é o McDonald's que a gente tanto conhece, tanto escuta, né? É a lanchonete dele. Então, esse gentile case, ele está sendo usado para quê? Para indicar a posse, né? De quem? Dessas pessoas. E nesse caso aí, ele está sendo usado com somente o apóstolo FUES, sem a coisa possuída. Ok? Next. Let's go. Aí, então, nós temos as exceçõezinhas, né? Toda regra tem exceção, né? Vocês já estão aí acostumados com tantas regras em português e com tantas exceções. Nós também temos um pouquinho, mas temos. Então, terceiro aí, ponto. Nós podemos usar também, fugindo daquela regra geral de seres que têm vida, né? Com corpos celestes, mundo, períodos de tempo, países, empresas, dentre outros. E aí, nós temos alguns exemplos. Today's Paper, o jornal de hoje. The Company's President, o presidente da empresa. Brasil's Economy, a economia do Brasil. The World's Climate, o clima do mundo. Saturn's Rains, os anéis de Saturno. The Earth's Atmosphere, a atmosfera da Terra. In our world's work, observem aí, período de tempo, né? Last night's party, last week's meeting, tomorrow's task. Então, tudo aí se referindo a períodos de tempo. Não são seres animados, com vida, porém aí vai seguir a nossa excessãozinha. Ok? Next. Let's go. Bom, a gente gostou muito de colocar essa música, Viva a Vida, já para o nosso próximo tópico, né? Já para a gente fazer isso, a gente agradecer a vida que nós temos, as oportunidades que a gente tem. Então, essa música já começa com essa frase aí, que é I used to rule the world, né? Eu costumava reger o mundo de alguma forma. Então, que já é já a introdução para o nosso próximo tópico. Vamos lá. Então, o nosso próximo tópico de hoje, primeiro foi o Genitive Case. E agora, nós vamos ao used to. Veja, used to, nada mais é do que dizer costumava. Uma coisa que nós costumávamos fazer, mas que hoje a gente não faz mais, tá? Então, nesse próximo slide, por favor, a gente vai falar aqui do used to. Coisa, pensem, vamos pensar em coisas que a gente costumava fazer. Eu estava até pensando hoje, meu Deus, eu estou até desacostumada a fazer coisas que a gente fazia antigamente, até antes dessa pandemia. Paulinho, o que você fazia antes dessa pandemia? Diga a coisa que você fazia antigamente. Antes da pandemia, I used to work all the day. E when I was a child, I used to play with dolls. And you, Marta? Bom, para quem não entendeu, ela diz que acostumava brincar de boneca, gente, dolls. Tem uma brincadeira que eu amava muito, brincar lá em Caríria quando eu era pequena, na frente da minha casa, que hoje é dificílimo a gente chegar e brincar disso. Queimado, tenho certeza que muita gente já brincou. Então, I used to play queimado em Caríria when I was a child. Eu costumava muito brincar de queimado, era uma das minhas brincadeiras favoritas. sempre eu era aquela famosa coringa que sempre deixava eles se irem para o joguinho que não sabia de fazer nada. Mas tudo bem, né? Eu amava brincar de queimado e sempre era queimada. Chegava em casa com cada pataca roxa e mãe dizia, o que é isso, menina doja? Só gosto de brincar dessas coisas perigosas. Mas assim, a gente gosta. Ai, como era bom, né, Marta? É, não é? Então, essas coisas que a gente used to, né? Que a gente gostava de fazer. Nós temos aqui também alguns exemplos. Ó, my parents used to live in the countryside when they were younger. Então, meus pais costumavam morar no interior quando eram mais novos, né? Que no meu caso, eu moro no interior quando? Há uns um ano e pouquinho atrás que eu morava no interior. Hoje, mais não. Marido me encarregou para a capital. Mas tudo bem. Bora lá. No próximo, nós temos o be used to. Be used to é parente próximo do used to. Tá? Nada mais é do que dizer que está acostumado a fazer alguma coisa. Segue a mesma linha de pensamento, tá? Quando você falava que estava acostumado a fazer tal coisa, pode ser que está, estava. Os tempos verbais, eles vão diferenciando de acordo com essa conjugação do verb to be aí. O temido verb to be. Pode falar, Paulinha? Sim, só para acrescentar, né? O que é que a gente pode observar deles? Na verdade, é justamente o que você falou. os tempos, né? Que quando a gente diz a used to, o próprio verbo used, ele já está sendo usado no passado, né? Olha lá a regrinha do ed, né? Então, olha o d, no caso, né? Porque ele já terminou em e. Então, ele já está no passado. Então, quando a gente usa o used, a gente já está falando justamente do passado. E aí, esses outros, o que vai dizer o tempo em que está justamente é a forma que você vai usar o verbo, né? Como a gente vai ver o be used, como é que você vai usar o be? Se é presente, se é passado, se é futuro, né? O outro, get used. Esse get, a flexão dele é que vai indicar realmente o tempo que você vai usar. Então, eles são bem semelhantezinhos. No próximo slide, a gente vai ver alguns exemplos sobre isso. Do be used to e do used to. Olha aí. Então, nós temos aqui mais um do used to, né? I used to smoke, but I stopped two years ago. Então, eu costumava fumar, mas eu parei há dois anos atrás. Dani, um beijo. Attention. Então, nas formas interrogativas, como o Paulinho falou há pouco, esse used to, ele vai cair naquela mesma regra que a gente já estuda, que o inglês não pode ter duas coisas na mesma frase. Então, se na forma negativa e interrogativa você vai colocar esse did ou didn't, você de jeito nenhum pode deixar esse used, tem que colocar só used, sem a letrinha D. Muita atenção nisso. No Enem, é claro que não cai gramática, mas às vezes o aluno, ele pode até confundir com o verbo usar. Muita atenção esse used, pessoal. Porque muita gente confunde mesmo, tá? Então, nós temos aqui o exemplo, olha. Did you used to watch the same street as a child? Você costumava assistir Vila Sésimo quando criança? Então, dá pra perceber aí, tá vendo esse did na frente? Olha o use aí sem a letrinha D. De forma nenhuma pode ser colocada essa letra D aí. Vocês não vão encontrar, certo? No próximo slide, agora sim, a gente vai ver alguns exemplos sobre o get used to e o be used to, tá? Como a gente disse, be used to é o estar acostumado a e o get used to é ficar acostumado com alguma coisa, tá? Vamos lá pro próximo slide aí, por favor, Jay. Vejam bem. Olha aí, indica hábito existente, está acostumado. Aqui no Alasca, nós estamos acostumados ao tempo frio. Olha aí, está acostumado a alguma coisa. Pode ser aí, esse be aí, está no passado, estava, pode vir também, como o Paula falou e repetindo. Tudo vai depender do tempo verbal em que esse verb to be está, certo? E o get used to, já pra gente não alongar mais, é como a gente fala aquela transformação em algo. Eu vou me acostumar a alguma coisa, acostumar-se com algo. Olha aí o exemplo. I can get used to this new uniform. Eu não consigo me acostumar a esse novo uniforme. Então, esse get used to é o processo de transformação. ficar acostumado com alguma coisa, tá? Então, o get used é isso, é bem simples. O meu foco de atenção nesse objeto de conhecimento é isso, é vocês não confundirem esse bendito used to com usar, certo? E agora a gente vai pro próximo com o possessivos, ok? Vamos lá. Então, os possessivos, né, o que a gente tem que observar? Eles, pode passar o slide, viu, Joy? Os possessivos, né, o que a gente observa deles? Eles vão se dividir em dois, que são os adjectives e que são os pronouns. E onde é que eles vão diferenciar? Eles vão diferenciar, Jane, o cheiro, eles vão diferenciar na sua função. é justamente nisso que eles vão diferenciar, né? Os adjectives, eles vão ser usados para expressar o quê? Posse. Justamente como o outro também, né, porque os dois vão expressar posse. Mas aí, qual é a função dos adjectives? Para que serve um adjetivo, né, que a gente estuda desde pequenininho lá em português? Adjetivo é a palavra que vem junto do substantivo. Vai caracterizar esse substantivo, vai modificá-lo. E é justamente isso. Quando eu digo my husband não é o marido de qualquer um, não, é o meu, né, Marta? Então, eu estou modificando, né, esse substantivo. Então, vejamos aí os exemplos. Então, se eles modificam o substantivo, eles vão estar sempre acompanhando um substantivo e exercendo, portanto, essa função de adjetivo, que é de onde vem essa nomenclatura. Então, vamos para os exemplos. Paul and his parents love surfing. Paul e os pais de quem? De Paul. Quem é o possuidor? O possuidor, então, é Paul. Por isso que nós usamos o adjective kiss. Próximo. I have a dog. My dog has its home. De quem é o dog? De quem é o cachorro? O cachorro é meu, my. Se eu sou a possuidora, o adjective que eu vou usar é my. E por que que essa casa aí, né, essa home, não tem aí my home? Porque não está se tratando da minha casa, e sim a do dog. por isso que nós usamos, portanto, o adjective kiss. Agora, attention. O adjective precisa concordar com o possuidor, exatamente isso que eu já falei, né, e não com a coisa possuída. A gente não vai concordar com o que possui, sim com com a coisa possuída. A gente vai concordar com o possuidor, né, e não com a coisa possuída. A minha casa, se eu sou a dona, a casa é minha. Então, my house. Ok? Next. Próximo slide. E aí, então, agora vamos para os pronomes, né, eles não mais são chamados de adjetivos, e sim de pronomes. Por quê? Porque eles agora não vão estar juntos de um adjetivo, e sim, eles vão substituir, eles não vão estar juntos de um substantivo, e sim, substituir determinado substantivo. para quê? Para evitar repetições, para que não se fique cansativo de ouvir, de ler, ok? Então, vamos ver os exemplos. eles trouxeram os materiais, eles trouxeram os materiais dele. Então, Paula, mas você não disse que esse pronome, his, tem que concordar com o possuidor, mas quem disse que o possuidor aí são eles, né? os materiais é de algum menino, é dele, mas não os dela. Dela o quê? Os materiais. Portanto, esse último pronome que está sendo usado aí é um pronome possessivo, que foi usado justamente para se evitar essa repetição do substantivo materiais. It's not yours. It's mine now. Olha aí a briguinha aí, ó, quem pegou primeiro, né? Não é seu, é meu. Meu o quê? O peixe, né? Então, o que eles estão aí? Por que é que eles estão usando esses pronomes? Eles estão usando esses pronomes para que se evite a repetição do substantivo fish, né? Do substantivo peixe. Um cheiro para a minha bela que está aí aumentando. Próximo exemplo. Próximo tópico. Bom, aí no let's compare, agora eu vou comparar, né? Vamos comparar, vejam bem. Nós temos aqui, it's my car. Esse é o meu carro, olha. Quando eu falo, por exemplo, o que eu estou, o substantivo que eu estou próximo é my car, meu carro. E se eu falo agora, a pessoa vai falar, olha, esse é o meu carro, pessoal. Eu quero agora enfatizar. Esse é o meu, então observe essa diferença aí, porque quando eu falo o meu, eu já não preciso mais colocar o car ao lado. Então, nós temos uma diferença aí pronominal, tá? Nós temos os possessive adjectives, como a Paula falou, o adjetivo não é uma palavra que vem próximo ao substantivo, então nós temos aqui, é my car. Então, esse pronome possessivo, my, ele vem próximo sim do substantivo car, ele deve vir. Agora, o pronome possessivo, mine, ele não precisa vir com o substantivo ao lado, porque ele substitui. Então, fica o meu, ele substitui, esse o meu, quem é o meu? O meu carro, tá? Então, observem que existe essa diferença de my para mine, porque my é obrigatório vir uma palavra para acompanhar, my car, meu carro. Se eu falo mine, é o meu, ponto, acabou, não preciso mais falar outra palavra, tá? Não preciso mais falar um substantivo. E nós temos aqui, diferentemente dos adjetivos possessivos, os pronomes, eles se referem, o que eu disse, a algo que a gente já falou, tá? É um adendo que a gente vai colocar, porque muita gente não entende essa diferença, o português a gente fala tão fluido, já o inglês, ele é muito lógico quanto a isso. My car e para o mine, certo? No próximo. Vamos lá. Então, aí nós temos outra observação para os pronomes possessivos, né? Que nós podemos usá-los junto da preposição of, né? O que que significa of? Of significa de. se eu digo que é a sacola de Pedro, esse de também dá ideia de posse. Então, se nós temos aí a preposição indicando posse, então nós também podemos usar, já que os pronomes aí que estão em questão, eles vão também falar de posse, né? Então, vamos para os exemplos. Sam and Stace are friends of ours. Sam and Stace são nossos amigos. She's a relative of his. Ela é parente dele. Ok? Next slide. Próximo slide. E aí, agora, nós temos uma tabelinha só para vocês observarem, compararem os dois adjetivos que nós vimos. Nós colocamos aí ao lado os personal pronouns para vocês terem ideia deles na oração exercendo função de subject, né? I, you, she, e aí nós temos os pronomes. Observem, nós temos os adjectives e nós temos os pronomes. Observem que eles possuem o mesmo significado em português. O que é que vai mudar, então, como nós já vimos? O que muda é a função. eles são bem semelhantes na escrita em inglês. Então, vocês, assim, é bem prático, bem fácil de vocês entenderem, né? É só vocês observarem realmente a função de cada um e observarem que os pronomes, a maioria, eles só vão receber um szinho lá no final dos adjectives, né? Fica uma dicasinha para vocês memorizarem aí e aprenderem. Certo? Então, nós temos aí my, mine, your, yours, his, his, her, hers, e assim, sucessivamente, né? Já está colocando aqui que só falta 30 minutos, então, eu vou adiantar um pouquinho, né, Marta? Para não ficarmos sem ver as questões, que são mais importantes, na verdade, né, gente? Porque, assim, gramática é importantíssima, mas a gente tem que focar mesmo na interpretação. Não tem como a gente dissociar também, não, dizer assim, ah, não se vê gramática. Não, a gramática faz parte do texto, não é isso? Mas a gente tem que ver as questões, porque a prática é que faz com que vocês, realmente entendam a coisa. Marta, só para que eu não participei daquele, do pensamentozinho lá no início, viu? Eu vou só falar um pouquinho de nada. A gente só não consegue alguma coisa se a gente realmente não quiser. Não existe impossível, eu sempre digo isso. Existe aquilo que a gente, né? Existe aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. Então, assim, se vocês, eu sei que vocês estão num tempo, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, mas se vocês têm um desejo, se vocês têm um sonho, então persistam nele, lutem, né? Tenham persistência e acreditem. E fazer por onde, né? A gente só vai colher aquilo que a gente plantar. Não é isso? Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá para as questions, para a prática de hoje, né? Vamos practice aqui. Bom, eu estou incumbida pela question number one, tá? O primeiro passo que eu venho falar para vocês na primeira questão de hoje é o seguinte, vejam, eu sempre digo aos meus alunos que o ponto de partida número um é se houver figura, não é desmerecendo o texto, mas se há figura, você tem que ver que isso é importante. Não está ali para fazer decoração como sua provinha lá do segundo ano do Fundamental, de forma nenhuma, tá? Então, vamos lá. De ano próximo, nessa primeira questão que vocês vão ver aí agora, ela fala aí sobre uma mãe, não percebendo a questão, que ela está recebendo uma cartinha dos filhos. Percebam lá que ela está no café da manhã, tal, os filhos lá, não sei se vai dar para vocês leem bem aí, mas essa questão está presente no caderno de vocês, aula três, que é a nossa aula de hoje, certo, pessoal? Então, está bem assim, olha, eu vou direto para quem? Analiso a imagem, vejo o que está acontecendo, vejo as expressões, tanto das crianças, quanto da mãe, e até do bendito cachorro que tem ali, tá? Observem as expressões e da expressão, o que é que eu vou fazer, teacher? Vou agora para o enunciado. Não percam tempo, por quê? Porque o enunciado é a chave da sua vida nessa questão, tá bom? então nós temos aqui, na situação acima, a gente quer acima porque a gente colocou a figura aqui ao lado, a mulher acabou de receber um boletim escolar dos filhos e está muito assustada com as notas, veja, ela está muito assustada com as notas, então já confirma a expressão dela, né? Muito assustada, e vamos lá, na letra A, na letra A, observem aí, tem o seguinte, olha, na letra A, tem assim, só um instantinho, na letra A tem assim, a mãe está surpresa com um cartão confeccionado pelos filhos, na letra B diz, as crianças aproveitam que é dia do aniversário da mãe para dizer-lhe que a amam, na letra C, a mãe está doente, mas é animada, pelos filhos a levantar-se da cama e passear um pouco. Na letra D, nós temos, as crianças homenageiam a mãe pela passagem do seu aniversário. Então, outra dica que eu dou, pegou as alternativas, já começa a eliminar aquela que você está vendo que não tem nada a ver. Vamos lá. Então, mentalizem aí quais são as alternativas que você já ia eliminar de cara. Para quê? Eliminou três, geralmente elimina três que são óbvias, geralmente ficam duas para vocês verem qual é a correta, né? Partindo aqui para o textinho da mãe, tem assim, being a mom is a full-time job. Então, vamos pegar as palavras que vocês já conhecem de certeza. Mom, mamãe, né? Full-time, geralmente a gente vê aí, full-time, tempo completo. mãe em um tempo completo, é um trabalho, job, um emprego de tempo completo. e criar os kids, né? Criar as crianças para olhar desta forma. If you hadn't us, you would be getting this card. Então, observe, alguma palavra negativa, não vou traduzir tudo, porque na hora a títica não vai estar lá com você, né? Então, olha, não tinha alguma coisa, não estaria com esse cartão. Happy Mother's Day. Observe aí. Então, essa mãe, já percebemos que ela está lendo o cartão e já diz aí, é Happy Mother's Day, Feliz Dia das Mães. Ela está lendo o cartão que os filhos escreveram. Já vamos eliminar com certeza qual? A do aniversário, né? Porque não é o dia aniversário, é dia das mães. Então, são pequenas coisas que já vão cortando, tá? Aí vem a menina, we wrote it ourselves. Nós escrevemos, nós mesmos escrevemos para a senhora, para você. Então, observem essa questão e aí vamos ver quem já acertou, o que é que vocês acham? Que letra é essa aí? Qual é a letra? A, B, C, or D? O que é que vocês acham? Qual letra é dessa aí que vocês podem me dizer? Olha, até aí, eu disse aí que é a letra D, até aí de a minha filhada. Um cheiro, meu amor. Obrigada por estar aqui. Ela disse que é a letra D. Na letra D, tem aí, as crianças homenageiam a mãe pela passagem do seu aniversário. Olha aí, é aniversário dela? Não. Então, vamos ver, observe aí. No próximo slide, vocês vão analisar a resposta correta. Vejam, a mãe, gente, olha, sabe como foi que eu respondi essa questão? Juro, eu respondi essa questão só pela boca da mãe. Assim, olha, ela está surpresa com o cartão confeccionado pelos filhos, tá? Então, a resposta é a letra A. Bora lá, Paulinha. Question 2? Question 2. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, Maiorzinho. Um cartoon, 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 é um desenho humorístico acompanhado ou não de legenda, de caráter extremamente crítico, retratando de uma forma bastante sintetizada, algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. Então, primeiro, vamos para a imagem, né? O que é que nós temos nessa imagem? Nós temos um médico que está prescrevendo alguma coisa aí, né? Provavelmente, esse homem deve ser seu paciente e nós vemos o que é aí nesse homem, né? Que ele está, assim, um pouquinho fora de forma, né, gente? Então, a imagem, é como a Marta disse, ela diz tudo, tem questões que só pela imagem a gente já responde. As questões do Enem são feitas para vocês, assim, acertarem todas, realmente. Então, o que é que nós temos aí? Nós já temos um aparato mais ou menos do que está acontecendo aí na situação. O médico nesse cartoon, e aí nós vamos ver o que é que esse médico falou aí. Nós temos lá embaixo da imagem, nós temos um discurso, nós temos uma fala, a gente está vendo que está entre aspas, então denota a fala aí de alguém, né? E o que é que esse alguém está falando? Ele diz o seguinte, o que é que a gente já conhece aí? Então, nós vamos procurar as palavras que nós conhecemos e aí, o que é que vocês já conhecem daí? Eu sei que vocês sabem o que é e-bills, né? que é cheio, atarefado, ocupado, scaddling better. O que é scaddling? Ah, Paula, eu não sei, pula, vamos para outra aí, o que é que vocês sabem, né? Se sais em uma hora a dia, exercitar-se uma hora por dia, ou está o quê? Dead, Paula, esse dead, eu já vi em algum lugar, walking dead, né? Dead, 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 morto, né? E aí, o que é que esse médico está querendo dizer? Vamos lá para essas alternativas. Letra A, está dizendo ao paciente para não trabalhar tanto. Em algum momento, ele fala em job, no verbo work, né? Vamos para a letra B. É contra o fato de o paciente ter um horário mais flexível, né? se a gente está tentando fazer alguém se exercitar, a pessoa tem que ter um horário mais flexívelzinho, né? Então, vai nosso conhecimento de mundo, vai nossa interpretação. Letra C, está dizendo que não pode fazer nada pela saúde do paciente. Que médico é esse que vai dizer ao paciente que não pode fazer nada? Jesus, esse eu não quero ir. Letra D, está dizendo ao paciente que ele pode morrer em 24 horas se não se exercitar. E letra E, está divertindo o paciente sobre os perigos de não ter uma atividade física, né? O que é que vocês marcariam? O que é que vocês acham que, assim, está mais de acordo realmente com essa situação? que o médico está orientando ele, né? O médico orienta o paciente. Então, tem uns aí dizendo que é letra D, tem outros que disseram que é letra E. E aí, Marta, resposta, letra E, né, gente? Ele está divertindo o paciente sobre a necessidade, sobre os perigos de não ter uma atividade física, porque ele pode morrer, né? Então, ele está advertindo o que está mais de acordo, o que está de acordo com a sua, com essa imagem, é exatamente isso. Question 3, Marta. Bora lá. Bom, mais uma questão bem típica, essa próxima nossa questão, ela é bem típica do Enem, tá? Questão de charge. Então, mais uma que vem em quadrinhos, né? Então, observem aí que essa charge, ela vem com quatro quadrinhos, cada quadrinho, mais uma vez, eu enfatizo, vamos olhar essas figuras, porque são chave das nossas questões. Vamos observar uma por uma. Observem aí, o primeiro, nós temos um diálogo, né? São duas pessoas aí, a primeira, ela vem, o rapaz, aqui com os braços cruzados, depois é que ele está tomando um café, olha, ela servindo o café para ele conversando e aí ele segue conversando, você percebe que está tendo aqui uma, já pela figura, já observa uma divergência, olha aí, uma divergência. E aí, mais uma vez, eu vou fazer a mesma técnica, vou agora para a alternativa, tá? Então, vem, na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento. então, vejam, na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento. Então, observemos que, então, nesses quadrinhos, vai ter uma parada aí, vai ter um comprometimento de entendimento. Então, vamos ver por que tem esse comprometimento. Vamos olhar para lá, para os quadrinhos. Aí, o primeiro tem aí, well, here's the season that I hate. Então, mais uma vez, vamos pegar as palavras que vocês já subentendem, né? Here, aqui, season, para quem assiste série, já observa que é estação, né? Temporada, hate, odiar. Vamos pegar pelo contexto, aqui, estação, odiar. Beleza? Então, nós temos um próximo quadrinho. Come on, Annie. The kids are in school. They are cool. The leaves are turning. Observe, aí. Come on, come on. Oxen. É o nosso famoso Oxente aqui do Nordeste, né? Olha, o que é isso? As crianças estão na escola, o ar está agradável, as folhas... Então, observe, olha, no outro quadrinho tem, I'm not talking about the autumn, damn me. Olha, autumn, para o nome já vem, autumn, refere-se a outono. Eu não estou falando sobre outono. Aí vem a outra. I'm talking about football. Então, olha, veja aí, já deu para perceber a parada. Vamos para a alternativa. Letra A. As duas amigas divergem de opinião sobre futebol. B. Uma das amigas desconsidera as preferências uma da outra. Preferência da outra. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Letra I. As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. E aí? E aí? O que é que vocês acham? Qual letra que vocês acham? A, B, C, D, or E. E aí? Observe que nós temos aqui várias coisas. Também podemos eliminar várias coisas aí. Olha. As duas amigas divergem de opinião sobre futebol. As duas estão falando sobre futebol? B. As duas amigas desconsideram as preferências uma da outra? C. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Então, o que é que vocês acham? Observem lá a palavra-chave disso tudo. A palavra-chave disso tudo é a palavra season, pessoal. Olha aí. A palavra season. Olha aí ela, olha. Veja no primeiro quadrinho. Aqui é a estação que eu odeio. Então, tem uma coisa aí que vai divergir uma da outra. Que é quem? Um está pensando que está falando sobre o outono. Que é o outono. A outra está falando que é a estação do futebol. Como o meu cunhado Hugo, que é fã, fanato de futebol, eu aprendi muito só de escutar lá em casa ele falar. Então, as temporadas, não fala nem estação, fala as temporadas. E também eles chamam de season. Então, já vi aí que teve gente que acertou. Resposta correta, vamos lá, vamos lá. Letter I. Letra E. As duas amigas atribuem sentidos diferentes. Muito bem, Gabriel. Vamos lá, Paulinha. Next question. Vamos lá. A nossa próxima questão, né? Ela vai tratar sobre aquela música que a gente já até colocou aqui, né? Viva La Vida. E aí, vamos lá. Vamos ver primeiro o anunciado aí, o que é que o anunciado nos diz. Certo? Letras de música abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva La Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... E aí, nós vamos observar quais são os termos ou trechos que estão se repetindo. Porque o próprio anunciado, ele já fala aí, né? Da repetição de trechos ou palavras. O que é que a gente tem aí repetido, gente? I used to... Nós temos a used to rule the road. Nós temos lá na quarta linha, a used to own. Na quinta, a used to rule. Então, nós temos vários a used que estão sendo repetidos. Que é o que o anunciado está faltando. E aí, olha onde a gramática entra, né? O que foi que nós vimos? Quando é que a gente usa a used, né? A used to... Quando nós queremos falar que nós estávamos o quê? Acostumados a fazer determinada coisa. É aí, rapidinho, Paula. É aí que a gente prova o porquê de se estudar a estrutura da língua nas aulas. Não é só você estudar só a interpretação, sem ter uma fundamentação teórica, gramatical, daqui e ali. Para o aluno que prestou atenção, por exemplo, nessa aula nossa de hoje, e cair uma questão com a used to, ele vai acertar na mosca até pelas alternativas que tem aí. Exatamente. Porque aí, observando, a gente tem que ter malícia no enunciado, né? E aí ele observou a repetição de trechos ou palavras. O que é que foi repetido? Gente, não precisava ler mais nenhuma alternativa. Até porque ela veio lá de cara na letra A, né? Então, o que é que aí o eu lírico costumava fazer? Ele costumava ter o mundo aos seus pés. E, de repente, ele se viu sem nada, né? E aí, depois, você pode ir lá para a música ver exatamente o que é que ele tinha e deixou de ter. Quando ele diz, I used to roll the dice, ele costumava soltar os dados, né? Jogar os dados. E depois ele se viu o quê? Ele se viu sem nada. Ele era... Quando ele diz assim, que o velho rei está morto. Então, o rei nos dá a ideia de poder. Se ele está morto, acabou esse poder. Mas, assim, isso era a gente adentrando para entender melhor a música. Mas só pelo I used to, a gente já matava a charada da questão. Certo? E vamos adiantar aí. Porque a gente está se empolgando, está falando demais e a gente está acabando. Muito bom. Já para quem viu resposta letra... Vamos ver, não vi nenhum comentário. A questão mais óbvia do dia, aí, questão letra... Muito bem, Divaliette. My cousin. Aí, olha, está vendo? A galera acertou essa aí, belezal. Ok. Next question, next question. Vamos lá, que a gente tem dez minutinhos. São oito minutos, quatro minutos, quatro, quatro. Bom, para a nossa next question, eu aqui já fiz até um balanço para vocês, que eu já vou fazer como. A gente nem vai ler o texto. Eu falo sempre... Vejam, eu até então tinha pegado questões com figura, não peguei agora essa que não tem figura nenhuma. A professora, e agora? Não se desespere. Diretamente para onde? Para o enunciado. Olha ele. Vicky Muniz é um artista plástico brasileiro radicado em Nova York. O documentário Wasteland, produzido por ele em 2010, recebeu vários prêmios. E agora sim. O que você vai fazer? Você vai agora ler as alternativas para fazer a comparação lá com o texto. Olha lá. Sua filmagem aconteceu no curto tempo de três meses. Aí você vai agora para os seus conhecimentos técnicos. texto. Não sei se dá para vocês lerem aí, mas quem for acessar essa questão, é a questão do Enem 2017, questão 4, que vai observar que lá na... Se eu não me engano aqui, deixa eu ver aqui a linha. Ela é a linha número... Ela é a linha número... Três, se eu não me engano. Três. Que fala aí sobre os years. Está falando aí os anos que... Então, está falando. Sua filmagem aconteceu em um curto tempo de três meses. Pessoal, não são três meses, mas sim... Aqui, na primeira linha, Marta Torai. Three years. Isso. Three years. Três anos, pessoal. Years, não é? Meses. Já elimina a letra A. Seus personagens foram interpretados por atores do Brooklyn. Aí, o que você vai? Procura logo o nome Brooklyn. Olha aí, olha. Nós temos aí, renomado Vicky Muniz, no Brooklyn, por do... Olha, Native Brasil, já dá para ver. Artistas, o quê? Nativos brasileiros. Então, não é atores do Brooklyn. Elimina. Seu cenário foi um ateu sanitário na periferia, Carioca. Para quem não sabe, ateu sanitário refere-se a lixo. Para quem já está ligadinho, já anunciado aqui o Waste, W-S-W-A-S-T-E, Waste, Wasteland. É aterro em inglês. Terra do lixo, tá? Então, é aterro. Então, seu cenário foi um ateu sanitário na periferia, Carioca. Olha, essa aí já estou acendendo a minha luzinha. Vamos para a letra D só para tirar a dúvida. Seus atores fotografaram lugares onde moram. Não. Nós vamos procurar lá, olha. Aqui onde tem Photographs, depois do Rio de Janeiro, eles não fotografaram lugares onde moram. Eles fotografaram o próprio Rio de Janeiro, tá? Seus diretores já pensam em continuidade do trabalho, não também. Lá embaixo vai ter o nome Co-Directors, que eles têm um acesso para o processo inteiro. In the end. Todo mundo sabe o que é a palavra end, que é fim. Fim não é igual a continuidade. Então, pessoal, também mais uma questão muito óbvia, que só era você eliminar uma por uma e olhar palavras específicas do texto. Resposta correta, letter. 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 Se seu cenário foi um ateu sanitário na periferia, Carioca. Parabéns, Milena e Yuri. Muito bem. Amanda. Olha aí, olha. Está falando aí explicitamente nessa patinha azul que eu coloquei. Beleza? Vamos à next question para a gente finalizar. Vamos lá. Voltemos aí ao trabalho com as imagens. Então, vamos lá. Remember my old girlfriend, Dato? You know, the cycle. You have to be more specific. Então, o que a gente tem aí? Nós temos o Gaffer conversando aí com o seu dono, John. E aí? O que é que acontece? Lembrem que Gaffer, ele sempre é muito, assim, sarcástico, né? Sempre muito crítico nas ideias dele. Então, vamos lá para o enunciado. A tira definida como um segmento de história em quadrinhos pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo acontece por quê? O cheiro, Gabriel, para você. O que é que acontece, né? Vamos lá entender. Vamos ver o que é que a gente conhece aí. Todo mundo sabe o que é girlfriend. Não sabem? Sabem. Então, lembra de minha velha namorada, de minha antiga namorada? E aí? Vocês conhecem alguma palavra do próximo quadrinho? O que é cycle? Parece com o quê? Né? Psico. O que é psico? Ah, essa menina é psico, né? Essa menina é psico. Psicopata, maluco, né, gente? E aí? O que é que o Gaffer vai e fala? Aí vocês entendem bastante, né? O vocabulário simples, bem fácil. You have to be more specific. Você tem, né? Você terá, have to be, o verbo ser, more. Fala more, não me lembro muito bem, não. Tá? Vamos lá para específico. Específico. Então, você tem que ser mais específico, né? Isso quer dizer o quê? Por que ele tem que ser mais específico? Que criticazinha foi essa aí que o Gaffer fez aí, né? Então, vamos para as alternativas. John pensa que sua ex-namorada é maluca E que Garfield não sabia disso Será que Garfield não sabia que ela era maluca? Se ele pediu para ele ser mais específico John é a única namorada maluca que John teve Se ele pede para o seu dono lá ser mais específico É porque provavelmente outras namoradas dele também eram o quê? Maluquinhas também, né? C, Garfield tem certeza de que a ex-namorada é sensata Sensata, o que é sensata? Sensata foge totalmente do contexto D, Garfield conhece as ex-namoradas de John E considera mais de uma como maluca E aí, será que é essa marca? Vamos para a próxima e última John caracteriza a ex-namorada como maluca E não entende a cara do Garfield Será que ele não entendeu, né? Vejam que as expressões faciais deles Permanecem iguais durante os três quadrinhos Então, qual seria a resposta? Exatamente Estão arrasando nossos alunos Arrasando Ai, Jesus Ai, Jesus Que saudades E assim, menino Oh, Deus Exatamente Qual é a resposta? Letra E aí, letra D Exatamente Então, gente Assim, nós encerramos nossa aula Certo? Foi assim, uma satisfação enorme Como eu já falei Eu cheguei atrasada aqui Por problemas técnicos Essa vida de youtuber Eu não estou acostumada ainda Mas assim, eu gosto muito De levar para a minha vida os desafios Eu acho que a gente saindo da nossa zona de conforto A gente evolui A gente engrandece E é bom para a gente e para o próximo Então, eu quero assim, imensamente agradecer a Marta Marta foi maravilhosa, né? Que ela já é experta nessa vida aí individual Que nada Um aprendiz Foi trabalhoso Mas foi assim, prazeroso estar com vocês Viu, Marta? Você é assim, uma pessoa maravilhosa Então E quero também rapidinho Só agradecer assim Meus amigos e minha família Aproveitar agora E todo apoio que todo mundo me deu Cheiro para meus alunos Saudade enorme Bom, só para a gente encerrar São 30 segundos, né? Muito obrigada A todos que estiveram aqui Meus alunos do Polo Carira Vejo aqui em massa a presença Muito obrigada Ao Pré-Unseducoordinação Pela oportunidade, pelo convite Muito obrigada A minha família Os meus amigos Um beijo bem grande Fiquem em casa Estou com saudades E até a próxima A Paula Foi um prazer Uma descoberta enorme Nesta temporada É a primeira É a primeira de várias Outras parcerias E uma amiga Um beijo bem grande Viu? Ai, Marta É E a doida Um beijo para todo mundo Um cheiro Um cheiro para o meu